Música 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 Agora eu quero ver na porta, por aí, desculpa aí! Não me esperar, não me esperar! Segura a gente em frente! Vamos! Já temos direito que eu não faço direito! Eu não faço direito! Eu não faço direito! Vai passar na bicicleta? 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 Vamos com o amor, foi eu Com a rua, se você gosta da economia, não tem o céu Essa é uma delícia, essa é uma delas Bate, 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 bate E você está? Eu vouника, aThirsta me levar a j 他 sua訴 E você está? Viver, você está? É que é a força mesmo, é forte, é forte Eu vim, a força linta e tudo isso me abençoe A primeira espacarinha, olha só se sai daqui Pelo, maio, maio Diz o marcarrega, lo, maio Pelo, maio, maio Tchau, tchau! Tchau, tchau!